Ah, mano, sério? Vamos fazer sério, não vamos morrer. Aí você sai humilde e tem um zumbi durante o dia. O que é que você tá fazendo aí, velho? Seu cabeça de pitomba, o que é que você tá fazendo aqui, velho? Velho, você explodiu minha casa, seu desgra... O cara explodiu minha casa, família. Família, o cara... Eu também não vou mais morar aqui, seu otário.